Olá, amigos do ADVJUS. Hoje vamos falar de endividamento bancário e as alternativas que os empresários encontram para organizar o fluxo de caixa da empresa. Quando a empresa está em dificuldades financeiras e com indícios de endividamento acima de sua capacidade, com limites tomados nos bancos e muitas vezes com seu crédito bloqueado, é muito comum que se recorram às factorings para suprir essa necessidade. As factorings são empresas que têm por finalidade fomentar a atividade empresária, viabilizando a compra de produtos, adiantamentos a fornecedores, tributos e demais despesas que são essenciais no dia a dia das empresas. Mas é muito importante destacar que factoring não é instituição financeira, portanto não pode agir como tal. A operação deve ser de compra dos recebíveis da empresa, como cheques pré-datados e duplicatas, através de sessão de crédito com deságio dos valores de face. Infelizmente, esta modalidade foi completamente distorcida e, na prática, as factorings funcionam como bancos no desconto dos recebíveis, cobrando juros altíssimos nas operações, o que é totalmente irregular. Até porque existe a limitação de juros de 12% ao ano nas operações que não sejam realizadas por instituições financeiras que façam parte do sistema financeiro nacional. No contrato de factoring, a empresa não responde pela insolvência dos créditos cedidos, sendo nula eventual disposição contratual nesse sentido, inválidos os títulos de crédito emitidos como forma de garantir a operação. O risco é integral e exclusivo da factory. Um forte abraço e até a próxima!